Uma pergunta que nunca você ouviu, onde se conheceu Beluti? Numa casa sertaneja, numa balada sertaneja, uma amiga que trabalhava comigo, estava saindo, terminada a gravação da novela, ela falou assim, vamos para uma baladinha? Eu falei assim, vamos, mas quem vai? Uns amigos meus. E ela já tinha armado com ele nessa baladinha, eu vou levar uma amiga, ela está solteira, não sei o que lá. Aí cheguei na balada, despretensiosamente, ele começou a puxar papo comigo, e aí estamos aí até hoje. E aí a gente se encontrou lá envolvendo, num shopping uma vez, não foi? Quantos anos tinha o Luiz Miguel? O moleque já estava agindo, sabe aquele, o Milênia? Foi, sim. O Luiz Miguel, ninguém segurava ele lá. Verdade, seis anos já. Eu ainda tenho que trabalhar. Quantos anos ele está? O Luiz Miguel está com seis, nós estamos há onze anos juntos. Oi, maravilha!